No ano passado, fizemos um vídeo falando sobre o novo celular da Tesla. Os rumores diziam que o bilionário Elon Musk lançaria um celular que desbancaria o poderoso iPhone da Apple. Agora, segundo alguns especialistas, parece que isso está muito próximo de acontecer. Quando e como? Bom, é o que contamos para você hoje. Os boatos dizem que a Tesla vai lançar um celular que irá simplesmente revolucionar os smartphones. Quando falamos da Tesla, sempre lembramos de seus carros elétricos de alto desempenho. Mas considerando que a marca já lançou um apito de aço inoxidável, um guarda-chuva e até carros para crianças, bom, não seria estranho imaginar que a Tesla também arrisque colocar um smartphone no mercado. Quando os boatos surgiram na internet, foram divulgados vários supostos detalhes do celular. Porém, é preciso deixar claro para você que a Tesla mantém segredos, grandes segredos, sobre o possível dispositivo, visto que ainda não confirmou os planos de produção e está mantendo o desenvolvimento do produto em sigilo. Além disso, Elon Musk, que tem milhões de seguidores no Twitter, plataforma pela qual ele costuma anunciar seus novos produtos, também não divulgou imagens oficiais, especificações ou informações relacionadas ao suposto smartphone. Inicialmente, as pessoas pensavam que o celular seria lançado em 2022. Depois, as suspeitas eram de que a empresa lançasse o seu primeiro smartphone no final de 2023 ou no início de 2024. Quanto ao seu valor, como não havia um anúncio oficial, ninguém soube dizer ao certo quanto custaria o Teslafone, como muitos estão chamando por aí. Em 2022, muitos sites especularam quais seriam os recursos do celular da Tesla para conseguir desbancar a Apple. O Teslafone, ou modelo Pi, ou Model Pi, como também está sendo chamado, será compatível com o Starlink. Para os desinformados, Starlink é um projeto desenvolvido pela SpaceX, outra empresa de Elon Musk. Trata-se basicamente de uma plataforma de satélites de baixo custo e alto desempenho, que irá implementar um novo sistema de comunicação baseado na internet. O que isso quer dizer? Bom, ser compatível com o Starlink significa que os usuários poderão navegar na internet sem depender de redes de telecomunicações terrestres. O projeto fornece internet de banda larga, de alta velocidade e baixa latência. Usando satélites em órbita baixa, ele permite fazer chamadas de vídeo e jogar jogos online em alta velocidade. Segundo a SpaceX, o Starlink é ideal para áreas em que a conectividade é fraca ou simplesmente não existe. As especulações também diziam que, se tratando de um smartphone da Tesla, os aparelhos certamente terão uma melhor integração com carros elétricos e que há grandes chances do novo celular ser melhor integrado aos carros da Tesla, dando a eles mais controle com apenas um toque. Suspeitavam também que os usuários poderiam executar várias funções veiculares como bloqueio, desbloqueio e controle de temperatura, mídia e vários outros recursos. Outro recurso inovador que foi citado nos boatos foi a tecnologia Neuralink, que permite aos usuários controlar os dispositivos com seus pensamentos. Parece coisa de filme de ficção científica, não é? Mas acredite, isso está muito próximo de ser real. Na verdade, Elon Musk é o cofundador da Neuralink Corporation, uma empresa fundada em 2016 e que está trabalhando para desenvolver chips que podem ser implantados no cérebro humano. Uma vez implantados, com sucesso, eles permitem que as máquinas convertam os pensamentos dos usuários em ações. Como isso poderá ser usado no celular, hã? Bom, existem muitas possibilidades e todas elas nos colocam em um cenário extremamente futurista. Em 2020, o próprio Elon Musk fez uma postagem em seu Twitter afirmando que os smartwatches, aqueles relógios inteligentes, e os telefones são tecnologias do passado e que os Neuralinks são o futuro. A empresa também afirma que essa tecnologia permitirá que pessoas que não têm o uso total de seus membros como indivíduos que têm paralisia ou algo do tipo, usem os smartphones da Tesla ainda mais rápido do que alguém que utiliza os dedos. Além de tudo isso, você sabe que Elon Musk planeja um dia conseguir levar os humanos para habitar em Marte. Então, por que não criar um celular que funcione até longe da Terra, hã? Dizem que se o aparelho realmente for tudo o que os rumores dizem, certamente ele também irá funcionar em Marte. Afinal, a conexão Starlink permite que o aparelho funcione em Marte e possa se comunicar com a Terra. Diante disso, não seria tão estranho assim que ele criasse um celular que se conectasse à internet mesmo se ele estiver em nosso planeta vizinho. Além disso, em 2016, Elon Musk disse que seriam necessários de 40 a 100 anos para criar uma civilização autossustentável de um milhão de pessoas em Marte. Pode ser que os primeiros modelos não sejam capazes de fazer a comunicação no planeta, mas pode apostar que provavelmente um dia isso vai acontecer. Lembrando que todas essas especulações surgiram logo quando os boatos se espalharam pela internet. Só que agora, em 2023, o que podemos esperar? Quais são as atualizações sobre o tão esperado celular da Tesla? Ah, para começar, Elon Musk já deixou claro essa possibilidade. No final do ano passado, a comentarista política Liz Wheeler questionou o que o bilionário faria se o Twitter fosse banido das lojas de aplicativos do Android e do iPhone. Sua resposta? Se fosse preciso, ele criaria um smartphone alternativo. Essa resposta fez surgir mais uma série de rumores sobre o Tesla Pi. Alguns sites especializados em tecnologia dizem que, para sabermos a data exata, é preciso entender quão avançada está a produção do celular da Tesla. Como o Elon Musk não costuma revelar muitos detalhes sobre seus produtos, certamente nunca teremos acesso a essa informação. Então, quanto à data de lançamento, pode ser amanhã, semana que vem, ou só no final de 2024. Até imagens especulativas já surgiram na internet. Designers falando em um celular mais futurístico, com bordas quadradas e visual mais robusto. O tamanho seria algo em torno de 6 e 7 polegadas. Outros falam em características inspiradas no Cybertruck, um SUV elétrico da Tesla que ainda será lançado. As imagens especulativas do celular mostram as laterais mais quadradas. A câmera do celular também não vai deixar a desejar. Sites falam que a Tesla irá usar como parâmetro os telefones mais modernos do mercado, como o iPhone 14, Pro Max e o Galaxy S23 Ultra. Se isso realmente acontecer, podemos esperar um aparelho com uma câmera principal de pelo menos 108 megapixels e a tela com visualização em 4K. Assim como outros aparelhos, pode ser que o celular tenha outras duas câmeras com pelo menos 12 megapixels, além de tecnologia de inteligência artificial. No entanto, uma das coisas que todo mundo quer saber é o seguinte. Quanto vai custar o lendário celular da Tesla? Uma pergunta um tanto complexa, mas que podemos ter uma ideia da resposta. Especialistas falam algo em torno de 800 a 1.200 dólares. Considerando todos os recursos que eu citei anteriormente, eu acho que realmente podemos esperar um preço um tanto salgado. Convertendo para o real, um celular da Tesla custaria entre 4 e 6 mil reais. Nada mal, considerando que o iPhone da última geração custa em torno de 8 mil reais. E aí, você teria coragem de pagar essa fortuna em um celular da Tesla? Bom, de forma muito resumida, mesmo que existam tantas especulações, os recursos do celular da Tesla permanecem um mistério. Além disso, mesmo que Elon Musk já tenha dito que smartphone é coisa do passado, Especialistas acreditam que o aparelho poderá ser capaz de fazer mineração de criptomoeda, conexão com os carros Tesla e conexão através das empresas Neuralink e Starlink. Considerando, mais uma vez, que tudo o que a Tesla faz é de alta tecnologia, certamente nós não iremos nos decepcionar. Concorda? Eu fico por aqui, então. Um grande abraço. Tchau.